É meu amigo, bom, olha só, eu, como eu posso dizer, menosprezava o poder das botnets, na verdade não é que eu menosprezava, eu não desenvolvi nenhuma botnet, eu desenvolvi o Trojan, Hatch, desenvolvi um minerador de XMR, tá feito, tá, testado e tudo mais. Cara, eu desenvolvi dois tipos de Keylogger bacana pra caramba, um espião de browser, show de bola, tudo eu mesmo que fiz, só não fiz duas coisas, um worm e um botnet. Cara, e eu falava sempre nos meus vídeos, cara, botnet vai ser algo muito importante no futuro, e foi, cara, ele foi muito útil ali, por exemplo, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, e também agora, na questão das eleições, e eu até depois falei que eu estava errado com relação a botnet, numa live que eu fiz recentemente, sobre não é privacidade, não é anonimato, é sobrevivência. Ah, eu fiz essa live. Cara, botnet é muito bacana, mas, esse negócio de alugar servidores, e você pôr sua botnet, é errado. Errado. O lance é isso aqui, ó, você conseguir fazer uma movimentação lateral dentro de uma rede, e aí você injetar, principalmente em dispositivos de rede, televisões, softwares, desculpa, hardware que não tem um poder computacional pra você ter um antivírus, ter validação, tá? Tranquilo? Celulares, pode ser, tá? Você pode levar televisão, esses elementos de rede, IOTs em geral, beleza? E aí, naturalmente, saiu uma matéria interessante, na verdade, saiu um relato interessante, de que tem uma exploração que está acontecendo em cima dos... TP lixo. Ops! TP link, foi mal. Sempre que você comprar um equipamento desse, tenta comprar um, e você pode colocar Open WRT ou DD WRT. Aí pesquisa qual decisão é o melhor. Tem gente que é clubista do Open, tem gente que é clubista do DD. E aí você decide. Você quer ser Botafoguense ou Flamenguista? Porra! Não tem campeonato outro, não. Seguinte. Você decide. Por quê? Não importa qual desses é melhor ou pior, qualquer um deles é melhor que um TP link. Um sistema operacional TP link. Sério mesmo. Cara, tem uma coisa, que é muito antiga, que era muito usada com PHP 5.4. e é top para fazer invasão. É o CGI traço BIM. Lá dentro tem uns endpoints. Em que você consegue mandar algo para a execução do servidor. Como era no passado. E ainda existe. Você sabia que o site da presidência do Maduro é um PHP 5.4 com CG em BIM? É, cara. Dá para dar uma trabalhada legal no site do Maduro, tá? Sério mesmo. Mas quem sou eu para perder meu tempo com isso agora? Estou envolvido com um projeto. Mas gostaria de perder um tempinho com isso. Sério mesmo. Bom, mas a matéria aqui é sobre outra coisa. Bom. Primeira coisa. Se você tem um TP link, proíba o uso da interface web de manutenção do aparelho para fora da internet. Bom. Aí só falta um. Resolver um problema. Remove os Trojan Hatch que tem no seu computador. Com certeza tem. Principalmente se você tem alguma coisa pirata. Outra coisa. No joguinho aí do celular, dos seus filhos. Porque você não tem joguinho de celular. Você não tem essa merda. Você é um cara estudioso. Mas a molecada é foda. Molecada. Coloca o que coloca o joguinho no celular. Bom. Como eu posso dizer. Esses joguinhos, eles já vêm com worms para fazer movimentação lateral, tá? Então você baixa o joguinho e nele vem um worm, tá? Cara, essa merda tem que tirar da sua rede. Coloca essa merda em outra rede. Faz um filtro. Não vacila. Pera aí. Deixa eu dar uma tosse aqui. Porque se não, não tem graça. Legal. É esse tanto de café que eu tomo, cara. Bom. Nas madrugadas também. E aí eu me deparo com uma vulnerabilidade que estava aqui no... Não sei se vocês sabem, né? Eu tenho uma conta no X. Depois que o X passou a ser mais... É... Liberal. Eu passei... Eu passei a entrar aqui. Pô, fiz uns contatos bacanas com os caras bacanas, cara. Né? Os caras bacanas. Acompanha aqui o porta-voz da célula Anonymous. É interessante. Não é ruim, não. Tá? Bom. E aí falou aqui de um ataque, de um CVE. E é truco, cara. É real. É uma falha de um desses endpoints do CGBin. Antigo essa merda, cara. Tá? E se você olhar na imagem, você consegue invocar ele passando parâmetros e a execução, ó, da BluGet, ó. Você aponta, obtém uma... Você consegue passar pra ele comandos pra serem executados no router. e você consegue, nesses comandos, tá? Dá um WGET num arquivo, dá permissão de execução pro arquivo no equipamento e executar o bichinho. Tá? Cara, e isso aqui eu procurei, ele é fatal. Tá? Esse cara aqui é fatal. Primeira coisa, ele tá batendo ali com aqueles TP-Link Art. Cara, isso aqui é a parte moderna do TP-Link, tá? São equipamentos aí que tem poucos anos rodado aí, ou seja, é algo moderno. E tem lá, quem atualiza os equipamentos? Vai. Cara, eu acho que eu tenho um desse, cara. Eu acho que eu tenho um desse. Vou dar uma olhada depois. Quem é que atualiza o firmware? Eu tenho, eu tenho, cara, eu tenho níveis. Então, pô, não devia falar, mas vou falar. Tem uma na ponta, tá? Aí vai um pra uma rede, né, do pessoal, que não vem pra minha rede. Daquele lá da ponta vem uma pra um equipamento, que vem pra um outro equipamento, que vem pro meu computador, tudo capo. E um deles, eu não deveria falar, é, é Linux. E o outro é um Cisco, que vive sendo atualizado. Cara, só pra ter uma noção, final de semana, eu entrei pra confirmar se o Cisco tá atualizado. Tá? Então, quem é que atualiza os firmware nos dispositivos? Tá? Ah, não, mas se eu atualizar o firmware, pode dar uma pane elétrica e eu posso, é, cara, pode acontecer. Pra isso, existe uma porta serial. Se o equipamento não tem porta serial, bom, aí eu acho que botou no breakzinho. Ok? E contém, né, uma possibilidade de uma injeção de comando, uma vulnerabilidade da injeção de comando, lá no endpoint do lucktock igual a locale. É um endpoint. Pela interface web, ou seja, bom, pelo menos a interface web tua está travada somente pra LAN. Nunca deixe isso pra WAN. Depois você tem um outro problema que são os celulares, que são os maus, eles estão no seu computador, os trojanos, principalmente, aquelas coisas piratas que você baixou, tá ok? entre outras trocentas coisas, tá? Bom, e aí naturalmente que esse parâmetro ele pode mandar alguma coisa que pode ser uma, pode fazer uma chamada, que pode usar uma chamada, é, um call, né, para um tipo um pop, e sem nenhum tipo de autenticação, o atacante consegue injetar comandos e rodar esses comandos no equipamento como root, tá? E que naturalmente com um simples post idiota conforme está falando aqui, está demonstrando um post idiota aqui embaixo, tá? Cara, essa vulnerabilidade é crítica pra caramba, eu só não colocaria ela 10 de 10 porque ela é, ela só está na network, ela não está na internet, se eu tivesse na internet ela seria 10 de 10, facilmente, porque é um ataque simples, é um ataque simples, simples. Cara, no 4 aqui eles nem tem classificação, é, mas porra, deu só isso de impacto? Vai se lascar, mano, e eu não acredito que eles deram impacto 5.9, eu daria 10 desse negócio, porra, que eu consigo trocar um executável que roda dentro do equipamento, eu tenho um controle total, sabe o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer um, algo executar, e digamos que eu sei que você acessa blockchain, ou você acessa um determinado banco, cara, eu conseguiria fazer o redirecionamento, mudar as rotas para fazer o redirecionamento, o que seria muito, muito pesado, eu conseguiria envenenar seus DNS, essas? Cara, eu acho que isso aqui deveria ser 10 de 10, cara. Ah, mas é na rede LAN, tá bom, então coloca o 9.8, 9.8, lógico, você nunca habilita a interface de manutenção do teu equipamento para a internet, ok? É muito simples, pega teu IP, acessa Tor, e digita o IP da tua rede, não a tua rede local, né? Deixa eu ver se eu abro aqui um, deixa eu ver se eu tenho uma coisa para abrir aqui. Puta merda, eu não posso. Tá bom, seguinte, eu vou mostrar o meu IP, tá? Eu acho que o meu IP vai estar saindo em países baixos, legal. Legal, não posso mostrar, está saindo em países baixos, legal. Bom, sem VPN, sem Tor, sem VPN, sem Tor, tá? Beleza. Wget, Wget, tá? PTP, dois pontos, barra, barra, API ponto, é, IP IP ponto, IP IP ponto org, tá? E aí ele vai, catindex, index. Aí ele mostrou, por exemplo, esse aqui, é o meu IP, tá certo, ele não é do Brasil, ele não é do Brasil, sem VPN, eu tô no VPN, então vai mudar um outro IP lá na casa do ferro, tá? Exatamente, isso aqui é País Basso, que é País Basso, galera. Legal. pega esse, pega esse, no caso, aí vai aparecer seu IP do Brasil, bonitão. Aí você pegaria seu IP aqui, abriria o Tor, e colocaria, HTTP, dois pontos, barra, barra, e esse IP. cara, se abrir uma interface web, pudeu, o equipamento tá visível na internet, e aí, ou seja, com um simples post idiota, um cara conseguiria, conseguiria. Ah, mas como é que ele vai saber que é um TP-Link Art? Porque todo equipamento dá um banner, e pelo banner do HTTP dele, dá pra saber que equipamento ele é. E isso se ele não for no Shodan IO, cara, tenha, naturalmente, um tempinho, veja meu curso hacker, que é de graça, tá aí na descrição do livro. Aí lá no Shodan IO, ele conseguir, talvez, até no Shodan IO, tenha dados de banner de TP-Link na rede mundial, pra você brincar. Ok? É que eu não quero perder meu tempo com isso. Tá bom, eu vou perder meu tempo com isso hoje, hoje é essa madrugada, porra. Só que quando você vê, já foi. Até mais. tchau.